A questão frequente é se automóveis com motor a gasolina de países vizinhos do Brasil podem rodar aqui, se abastecer aqui, sem nenhum problema mecânico. E a resposta é sim, podem rodar aqui à vontade carros da Argentina, Paraguai, Uruguai, assim como rodam aqui os importados da Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, China. Porque a diferença da nossa gasolina para as dos outros países é que nós temos 27% de etanol misturado, que poderia provocar uma redução na potência. O que pode ser aliviado, mas não resolvido, com o uso da gasolina premium, como a Podium, a OctaPro, a Shell R. Pois elas têm um índice um pouco inferior de etanol e maior de octanagem. O único problema que não se resolve aqui no Brasil é o da gasolina adulterada.